Aeroporto de Madrid, Barajas. No controle de bagagens de um voo proveniente do Peru, o olfato de um guarda civil alerta que um passageiro transporta algo que não presta. Tem alguma coisa estragada aqui, não tem não? Não? E esse fedor? A revolta do proprietário da mala não convence o agente. O scanner já dá pistas de que, entre as roupas, ele esconde algo estranho. Não precisa nem abrir a mala, eu já tô sentindo. O fedor que esses alimentos exalam, eu vou colocar uma máscara pra ver. Fica claro que é preciso adotar certas medidas. O cheiro tá horrível. De onde você tá vindo? Ah, tá, 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 tudo bem. De Cali, né? Não, ele não veio de Cali. Fez escala em Cali, então a mala vai levar algumas horas ainda, né? O passageiro é mudo, mas se mostra disposto a facilitar a comunicação com a gente. Olha, senhor, pelo cheiro que saiu da mala quando eu abri, os alimentos não estão em bom estado, entendeu? Eu acho que não estão em condições de transporte. Vamos ter que tirar eles, tá bom? O senhor entendeu, né? Uma garrafa. Que droga, tudo molhado. É pisco? É um produto artesanal. O complicado vai ser perguntar o que é isso aqui, né? Tá parecendo... Não tem nada a ver com a garrafa. Ela é de refrigerante. O agente não terá sorte, porque isso não é pisco. Caramba. Parece fígado ou vísceras de animal. Você não vai poder levar isso não, hein? A gente vai ter que descartar. Não vai poder passar pela alfândega. Ainda mais no estado que tá isso aqui. São vísceras, pelo que eu tô vendo aqui, de algum animal. Eu não sei de que animal, né? Sinto muito, mas vamos ter que tirar. Não pode levar. O voo tem mais de 10 horas. Isso aqui não pode ficar sem refrigeração. Isso aqui é queijo, né? Vamos ter que descartar também. Sinto muito, senhor. Laticínios e produtos de origem animal são proibidos. A não ser que eles venham embrulhados a vácuo, com certificado. Não. Olha o cheiro disso aqui. Nossa. Tá parecendo linguiça, né? Mas tá totalmente podre. Olha só. Tá até verde, tá vendo? Ela tá estragada. Estragou. Eu vou descartar, tá? É. Isso aqui faz mal. Se o senhor comer isso aqui, o senhor morre. Tá entendendo? O agente vai salvar a vida deles muitas outras vezes. Aqui é a mesma coisa. Tá dando pra ver o sangue. Até com a máscara eu... Nossa. Peixe, né? Peixe. Vamos lá, então. Peixe fresco. Isso aqui é peixe. Qual a necessidade de trazer comida nessas condições? Eu não sei. Dá pra comprar peixe na Espanha, não dá? Eu acho. Acho que dá, né? São muitas horas de voo sem refrigeração. Continuando. Este aqui... É o último item alimentício. O que é isso? Linguiça, né? Seja lá o que for. Já tô com medo de abrir. A gente não sabe o que é. Em estado líquido e com as horas de voo, isso aqui não tá bom. Tá na cara. O mais complicado é que ele não me explica se é caldo de carne ou sei lá o que que é. Não importa, porque depois de tantas horas dentro da mala, sem refrigeração, sem higiene, a gente vai ter que confiscar. Vísceras, queijo, peixe, não falta nada. E tudo acaba do mesmo jeito. Tá parecendo frango, mas eu não sei. É carne recheada. Aqui dá pra ver as cordinhas, tá vendo? E aqui também tá com cheiro... Meio podre, credo. Eu sinto muito, mas... Nós não podemos fazer nada. São medidas sanitárias, tá? É muito perigoso isso aqui entrar no país. O resto tá certinho, tá bom? É uma pena confiscar os alimentos, mas no estado em que estão, eu tô protegendo o senhor. Não dá pra consumir isso aqui. O senhor vai embora, mas o conteúdo de sua bagagem deixa uma lembrança inesquecível nesta parte do aeroporto de Madrid. O senhor vai embora, mas o senhor vai embora, mas o senhor vai embora, mas o senhor vai embora.